Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê. É um trabalho muito fácil de fazer, e nós vamos utilizar duas cores pra fazer esse trabalho. Pode ser a cor de preferência de cada um de vocês, mas nós podemos fazer também de uma cor só, que também vai ficar muito bonito. E para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o diâmetro do pé do bebê, de uma lateral até a outra, e fazer essa quantidade de pontos iniciais. Para fazer, então, esse tamanho, que vai servir aproximadamente de zero a três meses, eu vou trabalhar fazendo 14 correntes iniciais, que vai dar aproximadamente cinco centímetros. Depois de fazer as 14 correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha, e vamos começar a trabalhar nessa quarta corrente, tá? Vamos colocar a agulha, e vamos fazer aqui um ponto alto. Essas três correntes já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos na próxima corrente, e trabalhamos o terceiro ponto. E assim, nós continuamos até o final da carreira. Fizemos, então, toda a carreira, e nós ficamos aqui com 12 pontos altos. Vamos fazer duas correntes, viramos a nossa peça, e vamos voltar trabalhando ponto alto em cada ponto de base. Podemos fazer aqui no início três correntes também, tá? Vai dar na mesma. Depende muito da altura do ponto alto de cada um de vocês. O último ponto, nós vamos fazer em cima dessa terceira corrente que temos de base, aqui no canto do trabalho. Ficamos com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora, vamos fazer duas correntes de subida, viramos a nossa peça, e vamos voltar trabalhando o mesmo ponto. Chegando no final da nossa carreira, nós vamos fazer o último ponto em cima dessa segunda corrente que nós temos aqui no canto. Depois, fazemos duas correntes e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Assim, nós vamos fazer até atingirmos aqui metade do comprimento do pé do bebê. Então, por exemplo, se o pezinho mede dez centímetros, nessa primeira parte, nós vamos fazer cinco centímetros de carreiras. Fiz aqui, então, todas as carreiras dessa primeira parte do nosso trabalho, ficando aqui com seis carreiras. Mas, vocês podem fazer mais carreiras nessa parte, ou menos carreiras, dependendo do fio que vocês estão trabalhando, tá? E também da agulha, da tensão dos pontos de cada um. Vocês podem ir adaptando o número de carreiras. Então, agora, eu cortei esse fio. Nós vamos fazer aqui uma corrente e vamos puxar esse fio. Depois, nós podemos ir escondendo ele aqui por entre os pontos e cortamos o excesso. Então, nós finalizamos o último ponto desse lado aqui. Nós vamos pegar agora outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha. Vamos virar a nossa peça. Nesse primeiro ponto que nós temos aqui, nós vamos trabalhar fazendo um ponto alto. Laçamos, vamos no próximo ponto e trabalhamos um ponto alto novamente. E assim, nós vamos continuar fazendo ponto alto em cada ponto de base. finalizamos esta carreira, fazemos duas correntes e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Então, nessa segunda parte do nosso trabalho, nós vamos trabalhar o dobro, tá? Do tamanho que nós fizemos nessa parte aqui. Então, eu vou trabalhar essas carreiras, né? Da mesma forma que fizemos aqui pelo dobro desse tamanho. Fiz aqui, então, toda a segunda parte do nosso trabalho, tá? Ficando dessa forma aqui. Cortei o fio. Nós vamos também fazer uma corrente aqui. E puxamos esse fio. Depois, escondemos ele por entre os pontos e cortamos. Agora, vamos pegar a cor inicial. E vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha. Terminamos o último ponto aqui. Nós viramos a nossa peça. E vamos começar nesse primeiro ponto fazendo aqui ponto alto. No segundo ponto também. Continuamos assim até o final. Fazemos duas correntes e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Assim, nós vamos continuar fazendo até ficarmos aqui com a mesma quantidade de carreiras que fizemos nessa primeira parte. Então, a terceira parte é igual à primeira. Fiz aqui, então, a terceira parte do nosso sapatinho. Ficou dessa forma. Nós temos aqui aproximadamente 20 cm de carreiras, tá? Vocês vão fazer o número de carreiras até atingir aqui o comprimento do pé vezes dois, tá? Então, até a metade aqui, nós temos o comprimento do pé do bebê. Depois, nós fazemos a outra metade pra nós darmos a volta, né? Em todo o comprimento do pezinho. Cortei esse fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura dessa primeira parte. Nós podemos agora virar a peça pra qualquer um dos lados, o lado que ficar melhor pra vocês, tá? Pra nós costurarmos a nossa peça. Então, eu vou passar aqui de um lado para o outro. Unindo os dois lados. Chegando aqui do outro lado, mais ou menos um centímetro desse lado aqui, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado o canto do nosso sapatinho. Podemos fazer um nó. Vamos continuar a nossa costura até chegar nessa parte aqui. Chegando aqui, nós vamos fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e cortá-lo. Terminando, então, a costura dessa parte, vamos pegar um pedaço de fio dessa cor e vamos começar a costura com ele. Então, vamos passar aqui a agulha, deixando um pedaço de fio pra nós irmos finalizando aqui junto com a costura. Então, vamos passando aqui a agulha dessa forma, prendendo o fio. Chegando a mais ou menos dois centímetros ou três centímetros aqui do final, nós fazemos o nó e vamos passar a agulha por entre os pontos, fazendo aqui um zigue-zague até o outro lado. Chegando desse outro lado, nós vamos puxar esse fio. Vamos agora fazer um nó. Ou mais de um, se nós acharmos melhor. Para deixar bem preso essa parte, podemos esconder esse fio por entre os pontos e cortá-lo. Agora, nós viramos essa parte aqui para cima e nessa parte aqui com essa cor, nós vamos passar um pedaço de fio, fazendo um zigue-zague também. Até chegar do outro lado na mesma altura. Terminamos de passar, então, o fio. Ficamos aqui com dois pedaços. Nós vamos puxar bem os dois fios e aqui vamos amarrar. Vou fazer duas laçadas nesse primeiro nó. Para facilitar aqui, né, prender melhor o fio, tá? E agora, nós fazemos uma laçada. E fazemos novamente aqui um nó. Podemos esconder esse fio por entre os pontos e cortá-los. Agora, vamos virar a peça para o lado direito e adaptar ao pézinho do bebê. Depois de virar a peça para o lado direito, eu colei esses enfeites aqui em cima. Vocês podem enfeitar de outras formas, né, se vocês quiserem. Quem quiser passar uma fita por entre os pontos nessa parte de cima, fazer um laço aqui em cima, vai ajudar também a segurar melhor no pezinho do bebê. Ficou um trabalho bem delicado, fica muito bonito. E o melhor de tudo, é um muito fácil de fazer esse ponto, né, é muito rápido também de produzir esse sapatinho. E podemos fazer de várias cores. A parte lateral ficou assim, com essa diferença, né, das cores. E temos aqui a solinha dessa forma, que se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.